Qual a característica, falando em características, que mais testas em ti e ao mesmo tempo que é mais marcante? Sou demasiado cauteloso. Cauteloso? Sim. E é assim tão marcante? É porque tenho influência na minha vida familiar, porque a minha filha quer fazer uma coisa qualquer que vai fazer evoluir e crescer e eu provavelmente vou dizer que é a má ideia. Vou dizer, pá, não faças isso, ainda te alejas. E às vezes chatei-me com isso e nervo-me a mim próprio. E é um esforço grande que estou a fazer para passar à frente disso. No meio da música, quais são os teus artistas favoritos? São aqueles três que ainda estão vivos. O Sting, o Paul McCartney, o Stevie Wonder. Sim. E que se têm mantido ao longo dos anos, esses três. Sim, a malta que faz yoga e se alimenta bem. O Stevie Wonder, não. Qual é a tua ocupação favorita? Epa. Talvez, talvez, yoga. Yoga? Mais do que tocar? Sim. Qual é a tua maior extravagância? fotografia? Fotografia. Cara que se fartem, não dá dinheiro. Onde é que foste mais feliz? Sempre em Algecú. Não queres... Todos os anos, em Agosto, em Algecú, naquela zona, naquelas praias desertas, as minhas praias privadas. Praia privada, pois. No Ferreira. Qual é o teu lema de vida? Ah, se não podes melhorar nas chatéis. Se não fosses tu, quem é que podias ser? O Sting. Ah, vou pô. Também não me importava. Acabámos de ouvir o Close Up com o Palmo Inges. Sigam a Plugged no site www.plugged.pt ou nas redes sociais. Acompanhem-nos.